E o torcedor do Flamengo antes do jogo viveu um momento de emoção aqui no Maracanã. Os atletas brasileiros que treinam no Flamengo e que brilharam no PAN estiveram aqui no gramado do Maracanã, receberam o carinho do público. Veja aí o Diego Hipólito, né? Nosso extraordinário Diego Hipólito, campeoníssimo no Pan-Americano. Tivemos também a presença da Jade Barbosa, nossa grande ginástica. A irmã do Diego, né? A Daniela Hipólito, também presente aqui. São todos atletas que treinam no Flamengo e que foram realmente muito bem. Aí a Jade, a nossa princesa da ginástica brasileira, essa nova fera da ginástica brasileira que se consagrou agora nos Jogos Pan-Americanos. Isso aconteceu agora há pouquinho e os atletas receberam aí o carinho do público. Como você está vendo, a Daniela Hipólito ali pertinho da galera, aqui nas cadeiras azuis do Maracanã. O Flamengo que sempre teve tradição aí em vários esportes e colaborou realmente para que o Brasil tivesse a sua melhor participação na história dos Jogos Pan-Americanos conquistando aí nada mais nada menos do que 54 medalhas de ouro.